Tamanho da espinha Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus No vídeo de hoje eu vou estar mostrando minhas maquiagens pra vocês Lembrando que não são muitas, mas o pouco que eu tenho eu vou mostrar Porque uma mina me pediu, vou estar deixando aí o print, né, que ela pediu pra mim Fazer esse vídeo mostrando as minhas makes, então cá estou eu pra fazer esse vídeo pra vocês Porque tudo que vocês pedem eu faço, inclusive a Denise, ela tem me pedido vídeo de receita De comida, provando comida e eu anoto tudo, gente Tudo que vocês comentam aí eu anoto, ideias de vídeo, né, pra mim tá fazendo Vou pedir pra minha irmã comprar pra mim Vai ter minhas lá na cozinha sim, tá bom? Minhas maquiagens estão todas velhas, gente Tipo assim, eu tô precisando comprar maquiagem nova mesmo Mas vou mostrar o que eu tenho Quando eu comprar essas novas que eu tô querendo comprar ainda esse mês Eu vou e mostro pra vocês as maquiagens novas, tá bom? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal E comentar ideias de vídeo, né, porque eu tô sempre trazendo o que vocês pedem E também ativa o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo aqui Chegar aí pra você e você ser um dos primeiros a ver Bom, gente, eu tô aqui com algumas maquiagens que eu deixo nesses potinhos, ó Aqui é só batom Aqui Aqui também tem algumas paletas Ai, tem sim, várias coisas aqui Vou começar mostrando aqui alguns pincéis, né Tenho esse, esse Esse aqui, gente, estão tudo sujos, entendeu? Mas é isso, eu não ia lavar só pra mostrar aqui pra vocês, né Tem esse aqui também Tem esse Esse aqui, gente, é pra espalhar pó, essas coisas Esse aqui é pra esfumar o olho Esse aqui é pra delimitar a sobrancelha Pra o que você quiser, entendeu? Esse aqui também é de olho Esse aqui é de base, alguma coisa Eu não passo base com esse aqui Eu passo com esponjinha Eu tenho essas duas, tá bom? Que estão bem sujas, aliás Esse aqui também, mas eu nem uso pra nada Tenho essa base aqui, gente Base, eu tenho três Tenho essa aqui Essa aqui tá acabando E essa aqui eu misturo sempre essas daqui Três bases só Aí tem esse primer aqui Que é pra passar antes da maquiagem, né De passar a base, essas coisas Esse iluminador Gente, eu não tô indo por ordem, nada não Tipo, mostrando tudo mesmo Tem o iluminador Iluminador eu tenho dois Tenho esse aqui também Pó banana Tenho dois também No caso, esse aqui é pó banana Mas é um efeito translúcido, né Esse aqui é só pó banana mesmo Que até é amarelo Esse é branco, ó Não dá pra ver não, eu acho Ó, deu pra ver Esse aqui é branco e esse aqui é amarelo Vamos pras paletas então Tem essa paletinha aqui da Ruby Rose Ela é bem antiga Inclusive tá até quebrada aqui Eu ganhei ela Na verdade eu não ganhei não, né Eu peguei da Ellen Então, e tá aqui até hoje Tá, tem essa paleta Ah, eu acho que eu não mostrei esse pincel aqui, gente Também tem ele Porque tava aqui desse lado E a de sobrancelha Blush Esse Tenho esse daqui também E esse aqui também São três blushes Esses daqui são a mesma coisa Os dois já quebrou E eu tive que juntar, entendeu Coloquei álcool E ficou do mesmo jeito de novo Só que tá quebrando de novo Aí eu não sei Pó, tem esse aqui Que eu coloco a base aqui Pra fazer a misturinha Mas enfim, ele é assim o pó Aí fica todo sujo Tem esse pó aqui Também é da Ruby Rose Inclusive ele também quebrou E eu fiz a misturinha de álcool E misturei E tipo, ficou bom Pra fazer a sobrancelha Eu faço com esse quartetinho aqui Da Ruby Rose Eu tenho ele Deve ter um ano Não tô zoando Tipo, tem muito, muito tempo mesmo E ó, essa daqui quebrou Aqui eu uso sempre esse primer aqui Pra fazer a sobrancelha, né Direitinho Tem esse pincelzinho Tô mostrando tudo Então vou envolver ele também Eu passo blush com ele Sempre Eu acho muito bom É útil, entendeu É desse tamanho Mas ele serve muito Inclusive eu comecei com ele Tipo, antes de eu ter esse aqui Ó Antes de eu ter esse Eu tinha esse E é isso Abre as luz Tem essa máscara de cílios aqui Tem outra ali Calma aí Que eu vou buscar outra Que tá lá em cima Gente, calma aí Essa aqui inclusive Foi recebido Gente, olha Eu fiquei tão feliz Quando eu recebi isso aqui Porque foi tipo Os meus primeiros recebidos Então pra mim Eu fiquei Ai nossa E tem essas duas então Máscara de cílios Essa aqui é muito antiga Desde quando eu comecei Eu acho que eu ganhei Essa máscara aqui Da minha amiga Foi no meu aniversário De 15 anos Eu tenho 16 Gente Não é muita diferença Mas enfim Ah, tem esse iluminador Aqui também Eu acho que é iluminador Iluminador líquido também Que foi a minha irmã Que me deu Gente, eu Tipo, então eu tenho Três iluminador, né Porque esse aqui é líquido Ó como é que ele é Tá vendo Eu gosto muito dele, gente Tipo, ó Vou testar aqui pra vocês Tipo assim Na verdade eu gosto Mas nunca usei, entendeu Eu gosto de usar ele Pra sombra Olha só Ele tem um aspecto Meio marrom E sinceramente Eu não gosto muito Desse aspecto não Essa esponjinha aqui Essa esponjinha é da minha amiga Que tá aqui em casa, né Que tava aqui dentro Enfim É dela Tem essa Que eu passo o pó banana Que tá até amarelinho Esse aqui Que eu nem uso Inclusive tão Tipo, descascando De tão velhas que estão As paletas, gente Eu falando que ia ir Pra as paletas Mostrei isso aqui Falei que ia ir Mostrar as paletas Não mostrei, gente Péssima blogueira Youtuber, né No caso Essa aqui Essa aqui Eu não uso muito Mas ela tem Tipo, um aspecto Brilhoso, sabe Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Abra assim Só pra abrir A dificuldade Olha só Tipo, tá vendo É um brilho Aqui Essa aqui é normal Essa aqui não tem brilho Nem essa Mas o resto é tudo glitter Entendeu? Gente O cheiro dela é muito bom Essa aqui foi a minha Primeira paleta E até hoje eu tenho Gente Não acabou Vai continuar aqui, né Não vou jogar fora Tem 28 cores, ó Um brilho, gente Mas eu gosto bastante São essas cores aqui E essa aqui Que eu acho ela muito linda Tipo, eu uso bastante também Mas A mais que eu uso mesmo É essa aqui, entendeu? Mas assim Essa aqui eu acho linda, gente Essa estampa dela É tudo pra minha vida Ela é Tem, tipo É porque tá muito quebrada Ela quebrou Olha só Quebrou o vermelho Ela é muito pigmentada Olha isso Não, até que esse aqui Não ficou tão pigmentado Mas ela é pigmentada sim Tem essa aqui também Essa aqui É a Neona Ó, eu acho muito legal Porque ela tem tipo Um imã aqui, sabe? Pra fechar isso aqui É a maior coisa Ela tem maior Ó Viu? Não sei Eu gosto É isso Ela tem essas quatro cores aqui Eu não acho pigmentada Tipo assim Ela é pigmentada Se você passar aqui assim Mas se você for passar no olho Ó, tipo aqui assim Você vai esfumando E ela vai sumindo E não fica nenhum à noite Tipo Quando apaga a luz Eu não acho nenhum não Mas enfim, né? Só se passar muito, gente Eu também nem uso isso aqui Eu só uso mesmo pra botar aqui assim, sabe? Mas como sombra também Acho que nunca usei Não lembro Esse corretivo aqui Esse também Que é tipo assim Esse aqui é um Um contorno e um corretivo É dois em um, entendeu? Aí eu tô usando bastante Esse corretivo aqui agora Porque Esse aqui tá acabando Porque não tá dando pra ver Mas ele tá acabando O corretivo aqui, ó Que eu comprei ele errado Então por isso que tem ele até hoje Porque ele é meio rosa, sabe? Tá vendo? Aí tipo Não tem muita Não tem muito como eu usar Tem esse estranho aqui Ah não, tem outro aqui também, ó Esse aqui da Avon Mas ele já acabou, gente Eu não sei nem porque ele tá aqui ainda Meu Deus, tudo arrebentado Ó Se tentar passar um pouquinho Tem ainda Mas, né? Não é aquele negócio assim Vou ver se eu jogo fora depois Ah, gente Tem outro Que tanto corretivo é esse Que nem eu sabia que eu tinha, hein? Olha aqui Tem esse aqui também Que esse aqui foi A Alessandra que me deu Ela me deu tipo Como contorno, sabe? O meu primeiro corretivo Gente Meu Deus Eu fiquei me achando, né? Da Anitta Como se fosse da Anitta Aí ele já acabou há muito tempo, né? Não sei nem o que ele tá fazendo aqui também Esse aqui é uma sombra líquida também Eu gosto muito dela Só que inclusive Ela tá acabando Ó Se você fazer assim Você vê que ela tá acabando Tá vendo? Mas o que acontece? Essa sombra aqui A minha prima Passou com um batom Achou que era um batom E aí Vi e fui olhar assim A boca dela O negócio brilhando Falei Que isso, Anitta? O que é que tu passou? Ah, passei aquele batom ali Brilhoso Cara, isso é uma sombra líquida É de passar no olho E aí acabou Porque passou tudo na boca, né? Acabou a minha sombra Eu trouxe pra cá Pra cama Porque tipo Eu trouxe todas as minhas maquiagens aqui E trouxe a bruma Não sei nem pra quem Entendeu? Mas enfim Tem essa bruma também, gente Gosto bastante dela Inclusive foi a Ellen Que me deu de aniversário E eu vou mostrar meus batons pra vocês Porque eu não tenho tanta maquiagem Então eu vou mostrar os batons Ó, de cílios Que é a cola de cílios que eu uso Esses cílios aqui, ó Desse negocinho aqui, gente Dessa marca Não sei que marca é essa Nossa, eu tenho duas colas Eu tenho esse gloss aqui, ó Inclusive eu vou começar a deixar ele assim Porque acho que tá derramando Gloss aqui também Que foi tudo da Avon A gente é fã da Avon aqui, né? Patrocina um dia, Avon Gente, eu vou mostrar só os batons que eu uso Porque se for mostrar isso aqui tudo Eu uso esse lip tint Esses dois aqui eu uso diariamente mesmo Tipo, todo dia eu passo um pouquinho Ah, isso aqui eu nem mostrei É uma máscara de cílios Mas eu passo, tipo, na sobrancelha assim, sabe? Pra ficar bonitinha Eu passando aqui agora, uau, gente Mas também acabou, né? Esse batom aqui eu também gosto muito dele Quando eu quero passar aquele vermelhão É esse aqui que eu uso, gente Da Eudora, eu amo Esse aqui da Eudora Também foi meu primeiro recebido Era tudo pra minha vida esse aqui Quando ele é muito lindo Olha isso Que sobrou aqui Gente, você quer que eu fico tirando o borrado do batom? Aí eu deixo aqui dentro já Esse daqui, tipo, eu não uso tanto Então eu nem vou mostrar Que eu nunca usei Mas vou mostrar só porque é novo E é da Bruna Tavares Eu ganhei ele da minha prima Da Ellen Mas eu nunca usei Sei lá, não sei por que eu nunca usei Nossa, muito cheiroso Vou até ver se eu uso Depois de alguma Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E comentar mais ideias de vídeos Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês Terminando ele aqui em outro dia Porque meu celular ficou sem espaço E eu não consegui terminar no mesmo dia que eu gravei Mostrando as maquiagens pra vocês E é isso Beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau